Gente, então vamos lá, vamos para mais uma questão, beleza? Questão 27, Banca Legatos, Prefeitura Municipal de Floriano, cargo para professor de matemática. Quero agradecer aí o meu amigo Joi Nilson, grande professor de matemática, que enviou esta prova para nós, canal Matemática Básica. Braço. Dois dados semelhantes aos mostrados abaixo são lançados e observa-se as faces voltadas para cima. Qual a probabilidade de se obter a soma dos pontos igual a 7, sabendo que saiu soma das faces menor que 8? Beleza? Pessoal, então vamos à resolução, né? Pelo enunciado, você já está lembrando que se trata de probabilidade condicional, tá bom? Existe uma formulazinha para isto, eu vou escrever da seguinte maneira, observe. Probabilidade A barra B, isto aqui eu leio da seguinte forma, gente. É a probabilidade de se calcular o evento A uma vez que o evento B tenha ocorrido, beleza? Então, isso eu posso encontrar da seguinte maneira, observe. Eu vou calcular a interseção desses dois eventos, né? A probabilidade do evento A interder sobre a probabilidade de ocorrer o evento B, uma vez que ele é conhecido, né? Então, esta é a fórmula de calcular a probabilidade condicional, tá bom? Mas observe aqui o que nós iremos fazer, sem necessidade da fórmula inicialmente. Eu vou trazer uma tabela que ela ajuda bastante na construção e na resolução de problemas desse tipo, envolvendo dados, tá? Certamente, você já viu a tabela como esta, beleza? Então, observe aqui o seguinte, tá? Os dois dados colocados, né? E nessa tabela eu vou escrever as somas, né? Das faces, por exemplo, esta mais esta, né? Isso aqui nós sabemos que vai dar dois, olha, um mais dois, três. Então, isso aqui é simplesmente uma soma, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. De novo, dois mais um. Fazendo a soma, você vai encontrar três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, três mais um. E assim sucessivamente vai ficar quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais uma vez, quatro mais um, depois quatro mais dois. Isso aqui vai ficar cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estamos fazendo a soma, tá? Cinco mais um, depois cinco mais dois. Isso aqui vai ficar, olha, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aí, seis mais um, depois seis mais dois, seis mais três. Isso aqui vai dar sete, oito, nove, dez, onze e doze. Beleza. Feita a soma, observe. Eu quero a probabilidade de se obter soma dos pontos igual a sete. Você já pode grifar, olha só. Somar sete, ó, sete, 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 sete e sete. Observe que eu tenho exatamente seis casos favoráveis. Seis casos favoráveis. Dentre um total de quanto? O espaço amostral é trinta e seis. Então, eu posso fazer dessa forma aí, tá bom? Então, eu posso fazer simplesmente assim. Vou escrever aqui do ladinho. Então, a probabilidade, vou mudar aqui a cor, né? Probabilidade vai ser igual a, olha só, seis, né? Dentre um espaço amostral de trinta e seis. Agora, vamos para a segunda parte do problema, né? O que nós sabemos? Sabemos, ou sabendo, né? Que saiu soma das faces, né? A soma foi menor do que oito. Então, observe aqui onde tem soma menor do que oito. Você pode observar bem, ó, que são exatamente essas faces aqui a partir do sete, ó. A partir do sete é menor do que oito. Então, aqui, todas essas somas, né? Que estão em azul, elas são menores do que oito, tá? Então, aqui não. Aqui para baixo, olha, eu vou fazer aqui de amarelo. Vou fazer pintando aqui, ó. Oito. Né? Toda essa parte aqui é maior do que oito, né? Ou igual a oito, eles querem. O problema está pedindo menores do que oito. Então, observe. Quantas possibilidades nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, né? Contando aí com as faces do sete, né? Vinte e um. Beleza, pessoal? Então, vejamos bem. Nós temos agora que fazer, apenas escrever, os casos favoráveis, né? Vinte e um dentre quantos? Dentre os trinta e seis casos possíveis, que é o espaço amostral. Pronto. Vinte e um sobre trinta e seis. Beleza? Aqui você pode simplificar, ó. Trinta e seis por trinta e seis. Foi que ficou seis sobre vinte e um. Você pode simplificar tudo por três. Por três. E aí a probabilidade será seis por três vai dar dois. Vinte e um por três vai dar sete. Sete. Então, dois sobre sete. Beleza? E aí nós temos aqui exatamente no item A, né? Dois sobre sete. É a nossa probabilidade. Pessoal, agora eu desejo resolver essa questãozinha utilizando a fórmula. Relembrando aqui. O que essa fórmula está dizendo para nós é que eu desejo calcular o evento A uma vez ocorrido o evento B. Probabilidade condicional. Então, eu quero calcular a soma dos pontos igual a sete, sabendo que saiu soma menor do que oito. Este menor do que oito é o evento B. Sabemos que saiu. E eu quero calcular a soma das faces igual a sete. Beleza? Esse é o evento A. Então, observe comigo aqui na imagem que nós trabalhamos. Essa parte que está grifada em vermelho, nós já sabemos, né? Essa parte aqui é exatamente os vinte e um casos. O que ele representa esses vinte e um casos? Representa a soma menor do que oito. E ele, pelo problema, saiu, né? Saiu, sabendo que saiu exatamente esse resultado. Que resultado? Vinte e um. Então, eu vou colocar aqui o denominador reduzido chamado, né? Vinte e um casos. E a probabilidade da interseção de A inter B? Ou seja, soma igual a sete e também soma menor do que oito. São esses casos aqui, ó, dos sete, ó. Está vendo? Esses casos aqui, ele está na interseção, que a soma igual a sete e soma menor que oito. Tá bom? Exatamente esses casos aqui. Seis casos. Beleza? Então, aqui nós fizemos um trabalhozinho com a redução do espaço amostral. Podemos aqui simplificar, ó, simplificar tudo por três, né? E aí, seis por três vai dar dois, né? E vinte e um por três vai dar sete. Mais uma vez, a probabilidade, dois sobre sete, o item A. Tudo bem, pessoal? Então, é isto. Questãozinha aí sobre probabilidade condicional. Deixe o seu like no vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Um abraço, sucesso aí na aprovação em seu concurso público. Valeu!